Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Finalizei aqui o jogo de cozinha, ó. Já tá noite, não consegui finalizar pela manhã, que deveria sair bastante. Então, não consegui. E olha que lindo, gente, coloquei aqui no chão pra vocês verem. Olha só que luxo que ficou. Eu acho que, por enquanto, vou deixar sem aplicação. Vou ver se eu consigo vender ele assim. Se eu ver que não sai dentro de uma semana, no máximo duas, aí sim eu vou colocar a aplicação. Vou colocar na passadeira um numa ponta e outra aplicação na outra. E nos dois pequenos, uma só. Como sempre faço. E olha que lindo, gente. Olha que luxo. Ficou muito bonito. Olha só, que charme. Ficou maravilhoso. Gostei muito do resultado. E sobrou bastante linha. A rosinha sobrou bem pouco num rolinho eu fiz. Sobrou bem pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês o tantinho de rosa que sobrou, do marrom. E já vou medir pra vocês também. Vamos pedir ajuda aqui. Vamos medir pra vocês. Ficou com 1,37 de tamanho da passadeira. Agora, a grande. A largura. A largura ficou com 49. Agora, vamos fazer um do pequeno. O do pequeno ficou com 69 centímetros. E largura ficou com 50. Então, ficou um tamanho bom. Gostei muito do resultado, ó. Eu vou arrumar um potinho aqui pra vocês. Pra, quer dizer, pra mim, né? Está medindo. Pesando. Tô trocando tudo hoje. Vou pegar aqui a balança. E um potinho. E vou estar me pesando pra vocês. A passadeira. E o pequeno, tá? Vou colocar vocês na mesa. E já voltamos. Bom, meninas. Vamos lá, então. Eu peguei um prato mesmo, tá? Vamos aqui colocar o prato. 361. Vamos tirar a tara do prato. Peguei a passadeira primeiro. Vou estar pesando a passadeira. E vamos lá. Ó. Deixa eu ver se saiu a tara, né? Saiu. Tá? A passadeira ficou aqui, ó, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu virar bem aqui. 655. Agora, eu vou tirar aqui o grande. Deixa eu erguer vocês aqui. Vou pesar a passadeira. Ó. A passadeira ficou com 316. Então, deixa eu pegar a outra passadeira. Vamos lá medir a outra passadeira pra ver se bate. 322. Então, deu uma diferença de um para o outro. Às vezes, a tensão do ponto muda bastante, né? Então, eu vou colocar os três, ó. Dois pequenos. E vou colocar o grandão. Pera aí. 1,294 gramas. Então, olha o tanto que ele gastou. Então, se eu for colocar mais a aplicação, vai pesar um pouquinho mais. Então, vou ficar nesse modelinho aqui mesmo, por enquanto. Se eu ver que em uma, no máximo duas semanas, eu acabo não vendendo, eu faço a aplicação. Eu vou pausar aqui pra vocês e vou pegar as linhas que sobraram. Olha, gente, mesa branca, mesa... Olha, galera, mesa de vidro é muito bom, mas... Também é ruim pra gravar, né, gente? Sobrou esse rolinho aqui, tá? Sobrou esse pouquinho aqui, que vamos pesar também pra ver. Deixa eu tirar aqui, vou desligar. Ó, desliguei e vamos ligar de novo. Então, ficou com 56 gramas. Esse rolinho aqui, tá? Que sobrou aqui... Tem que limpar minha balança, gente. Também ela fica num cantinho e quase nem usa. É, esse cantinho aqui que ficou, eu vou utilizar somente pra flor. O que der de florzinha, square, eu vou tá fazendo. De preferência, square, que eu faço muito modelinho com square, né? Então, vou utilizar pro square. Bom, galera, peguei o cone aqui, vou tirar a linha. Vamos ligar de novo. Ó, o cone é assim, tá, gente? Ele é de plástico, tá? Então, eu guardei o que eu finalizei, né? Que terminei aqui a linha. Pra ter, né? Ó, 76 gramas. Então, vamos tirar a tara. Tá? Vamos ver quanto... Olha o quanto de marrom que a gente tem ainda, desse cone grandão. Então, vamos lá. Pera aí. Ó, 685 gramas. Ó, eu coloquei certinho, gente, ó. Tá? Sobrou bastante linha. Sobrou isso de linha, tá, gente? 685. Ó. Com os dois, 742. Ó, os dois que eu digo rosinha aqui. Então, sobrou bastante linha, galera. Vai dar pra mim fazer mais coisa. Esse marrom eu vou tentar fazer um jogo de banheiro com ele, tá? Vou tentar fazer um jogo de banheiro. E esse aqui eu vou fazer florzinha. Não sei se eu faço square, ou alguma outra coisa. Mas, eu venho compartilhando com vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou colocar o tapete no chão de novo, pra vocês poderem ver. Vou mostrar direitinho os detalhes pra vocês. Já falei a medida, já deixei tudo certinho. É só vocês assistirem até o final, gente. Tá? Pra ajudar a gente no canal. Compartilha sempre o vídeo da gente aqui com os amigos, com as amigas, com os familiares que fazem crochê. Sempre compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta bastante aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou colocar ele ali no chão e vou mostrar em detalhes pra vocês o bico, como que ficou certinho. Então, galera, então, ele ficou assim. Ele é essa cor mesmo que tá aí pra vocês, tá? Ele é um rosinha meio neon, tá? Ficou maravilhoso, esse marrom maravilhoso. Esse marrom é da Amazonas. E o rosinha, eu não tenho certeza se é da Amazonas ou da Fial, tá? E ficou lindo, gente, tá bom? Olha que perfeitinho que ficou. Então, o bico foi esse aqui, vou mostrar mais pra cá. Olha que lindo, uma carreira em ponto baixo. Ficou maravilhoso, tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Gratidão a cada um que está aqui comigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!